Música Fala galera, tudo bem? Hoje a nossa equipe veio até a Sociedade Rural do Noroeste do Paraná Nós viemos acompanhar a seletiva da Rainha da Expo Mas calma, são 12 meninas que vão sair daqui hoje Que vão passar por diversos testes Para aí sim, 5 delas serem selecionadas para representarem a Expo Paranavaí Os detalhes de hoje, eu mostro agora para você, roda lá Música 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 Mario, mais uma feira chegando, os preparativos, como é que estão? Olha Rodrigo, os preparativos estão muito bons A gente está já bem adiantado nos preparativos Excepcionalmente a feira vai ser realizada em maio Mas você está vendo, hoje é um start já de um evento muito importante para a gente Que é a escolha da rainha, a tradicional escolha da rainha da feira Então a gente fica muito feliz de ver quantas meninas bonitas Não só de Paranavaí, mas toda a região noroeste Representando seus municípios e vindo aqui concorrer a esse prêmio Esse prêmio de rainha da feira E o mais legal de tudo é você ver, conversando com elas, a emoção que cada uma passa para a gente E os motivos que fazem, principalmente elas virem aqui concorrer Então pessoas que vivem desde criança, viveram a feira Nós estamos na 52ª edição, todas com muito sucesso E é muito legal ver a gente ter esse retorno delas Então para nós é uma satisfação muito grande Estamos indo para a 52ª feira Os preparativos estão a mil Vamos ter uma feira muito diferente, cheia de novidades Com todo ano a gente inova Mas esse ano ela vai ter muito mais novidade que os outros anos Fernanda, qual a expectativa para o concurso aí? Bom, espero que eu consiga ficar entre as 12 finalistas E eu pretendo também estar representando a cidade onde eu moro Estar representando a Expo Paranavaí Primeira vez que você participa? Primeira vez, nunca passei por isso, é novo, é diferente 26 anos eu tenho, nunca passei por isso, primeira vez Eu estou muito, assim, já grata por estar aqui, por estar participando disso Quem sabe, né, se Deus abençoar eu consiga passar E para mim já está sendo muito bom Débora, quantas vezes você já participou do concurso? Olha, eu já participei 4 vezes da primeira seletiva E duas vezes eu fiquei entre as 12 finalistas E hoje eu estou aqui novamente buscando por essa oportunidade O que você espera dessa seletiva? Olha, dessa seletiva está bem difícil As meninas muito bonitas, muito bem apresentadas E olha, eu espero, assim, que seja uma seleção maravilhosa Com meninas excelentes a representar a Expo Paranavaí Bom, gente, então encerrando a nossa reportagem de hoje Olha só, eu já estou com a faixa aqui Mas as 12 selecionadas de hoje terão que ralar um pouquinho mais Para conseguirem representar a 52ª Expo Paranavaí E claro que a gente vai acompanhar passo a passo Dessa jornada das meninas Porque daqui somente 5 estarão para representar a feira Então todos os detalhes, claro que você vai acompanhar aqui na telinha da Band Um abraço! Música Legenda Adriana Zanotto